Aprenda a calcular a distância de Vênus até o Sol. Vênus é a maior estrela que você pode ver no céu. Ela aparece antes do nascer do Sol, aí sobe até meia altura, aí desce. Aí depois aparece, depois do pôr do Sol, até meia altura, aí desce de novo. Ou seja, o mais longe que essa estrela fica do Sol é meia altura. Esse negócio de meia altura é só para dizer que a Terra não está muito longe, porque senão a estrela fica baixa, e nem para dizer que a Terra está muito perto do Sol, porque senão a estrela fica alta. Ela está em um lugar que a estrela fica na metade das alturas. Olhando aqui da Terra, o mais longe que a estrela fica do Sol é aqui em cima ou aqui embaixo. Se ficar aqui atrás, vai parecer que ela está bem em cima do Sol aqui para mim. E se ficar aqui na frente, vai parecer que está bem em cima do Sol também. O mais longe é em cima ou embaixo. Agora, olha a matemática aparecendo aqui. A gente vê da Terra a estrela meia altura, e entre a gente, o Sol, a estrela e a Terra tem um triângulo grandão. Em todo triângulo que tem a metade das alturas, esse lado que a gente quer saber é igual a metade do lado grandão mais uma metade pequenininha. É sempre assim. Esse aqui é igual a metade do grandão mais uma metade pequenininha. Então, basta pegar a distância da Terra ao Sol, que é a distância grandona, pegar a metade dela mais uma metade pequenininha, e dar 100 milhões de quilômetros.